E aí galera, beleza? Eu sou o Luiz e hoje eu vim aqui pra falar de uma coleção meio nostálgica que eu tenho aqui em casa e que eu acho que pouca gente tem, porque eu pelo menos nunca vi ninguém que tivesse essa coleção Na verdade a coleção não tá muito completa, mas é a coleção de livros da Recreio Pra quem nasceu lá nos anos 90, provavelmente vai lembrar da revista Recreio, que era uma sensação na época Eu lembro que assim, muita gente conhecia, muita gente queria ter, mas pouca gente comprava Na época inclusive era muito barato, eu lembro que era equivalente a 3,90, quer dizer, era 3,90 quando começou a sair E hoje, sei lá, custaria 10 reais, mas eu lembro que vinha com uns brindes muito legais E bem lá no comecinho, os primeiros brindes foram essa coleção aqui de livros, que é muito legal, cara E ela é muito boa, além desses livros aqui, elas vinham com um fascículo, na verdade era um big de um fichário Que a cada revista vinha algumas folhas e você ia colocando no fichário E era coisa de curiosidades, coisas mais ligadas à parte de ciências Eu infelizmente não tenho esses fascículos e nem as revistas, porque depois que eu cresci as revistas ficaram aqui em casa guardadas Aí eu e minha mãe falaram, ah, vamos mudar pras crianças que elas vão fazer muito mais proveito que eu Mas assim, era uma revista muito legal e realmente era pra criança mesmo, sabe? Acho que Recreio foi a única revista que eu pegava na minha infância e eu lia de cabo a rabo Eu gostava muito, inclusive, da Super Interessante, mas acho que nem a Super Interessante Eu lia tanto assim, com tanta ravidez igual eu lia a Recreio, que era muito legal Enfim, a Recreio, nas primeiras edições dela, eu lembro que a primeira edição veio, acho, um livro desse aqui Veio uma mochila e os fascículos lá da enciclopédia Então era uma revista muito completa e era muito barata pra época E hoje eu resolvi mostrar pra vocês essa minha coleção aqui de livros de encapadura que vinham lá na revista Eu tenho... tá faltando dois livros aqui, porque eu acabei emprestando Quando eu era criança, sei lá, levei na escola, alguma coisa assim E acabaram não me devolvendo, na verdade me devolveram um deles E devolveram repetido, eu tenho duas edições repetidas e duas faltando Então, infelizmente, fazer o que não tá completo, mas ainda assim é muito legal Primeiro livro, Os Índios do Brasil Eles eram livros bem fininhos, cara Mas eu lembro que assim, era uma... Era muito legal você pegar e ler um livro inteiro Nossa, eu li o livro inteiro da Recreio Eles eram todos cheios de ilustrações E o mais legal é que meu avô, ele faleceu faz pouco tempo Ele tinha 98 anos E assim, ele é muito idoso E ele não teve condição de estudar e tudo mais Mas ele gostava muito, muito de ler Sério, eu acho que ele é a pessoa que eu conheço que mais leu na vida A minha mãe cansava de ir na biblioteca pegar livro pra ele poder ler E acho que ele fez só até a quarta série, alguma coisa assim E uma vez ele pegou esses livros pra ler E ele ficou fascinado Porque ele não teve oportunidade de estudar igual a gente teve, né E ele falou Nossa, esses livros são muito legais Porque tem coisa aqui que eu jamais imaginei que era assim Ou teve coisa aqui que eu aprendi que eu achei muito legal E que eu não tive oportunidade de aprender Enfim, ele gostou muito da coleção Isso é muito bacana Até mesmo pra gente que era criança Ela despertava um instinto assim de querer descobrir mais as coisas Enfim, muito legal Primeiro livro, Os Índios do Brasil Na verdade, esse aqui o número 2, né Porque o 1 foi um dos livros que eu acabei perdendo Os Índios do Brasil Outro livro, Descobrimento do Brasil Aqui o outro risquinho aqui do meu avô Uma Aventura no Novo Mundo Também fala sobre o descobrimento Essa aqui é mais puxada pra aquele lado Ah, de história mesmo e tudo mais Imagina assim, bem legal Número 3 Tiradentes, número 4 Tinha uma pegada bem histórica realmente essa coleção Sabemos? Até amarelada aqui, ó Não sei se dá pra ver aí pelo vídeo Portugal Um século de riquezas Quinta coleção Aliás, sexto livro da coleção Eu também acabei perdendo o quinto Que foi o 1 e o 5º que eu não tenho, infelizmente O Corpo Humano A Máquina da Vida Esse aqui eu acho que é um dos livros mais legais Fala sobre a pele Sobre os sentidos Aliás, o caminho dos alimentos De onde vem os bebês É muito importante pra uma criança descobrir isso Opa! Perigos e defesas É uma maneira que eles acham de explicar bem geralzão Mas que é muito interessante A Força na Natureza Esse aqui é o sétimo livro da coleção Eu acho que era o que eu mais gostava na época Falava sobre o mundo Aí fala sobre os vulcões Os tornados Os furacões Enfim, tempestades Muito legal também Oitavo livro Acho que eu não curtia muito Mas é sobre futebol Acho que aqui ele fala sobre as copas Futebol no Brasil Tetracampeão Essas coisas assim Enfim, não gosto muito Não curto muito Invenções O nono livro da coleção Ele fala acho que mais sobre a história das invenções mesmo Brinquedos antigos Abrir assim que acho que fica melhor pra vocês Gênios Ah, e ela também tinha essas coisas aqui Então era Acho que todas as edições tem isso aqui Eu acabei não mostrando Esses diagramas e organogramas Infográficas Bem legais O poder de comunicação E olha a foto que tem Tipo, sei lá Um computador muito antigo Daqui que você põe o monitor em cima ainda O mundo na telinha Olha, eu falo até sobre os super-heróis Isso aqui eu não lembrava Viagens espaciais Junto com o lado dos tempestades Que eu gostava muito desse livro aqui também Eu era meio fissurado nessa parte mais de ciência em si, né Ah, eu falo aqui Fala basicamente sobre as viagens espaciais mesmo Até tem uma parte aqui sobre o Brasil Sobre Marcos Pontos Aqui o Sistema Solar Tipo, essa imagem que tinha acho que em todos os livros De ciências da época da escola Inclusive tem até Plutão aqui Que já nem é mais considerado um planeta, né Bandeirantes Os bandeirantes na época Era uma coisa que eu não fazia a menor ideia do que era Eu acho que até cheguei a ler esse livro aqui Mas nunca entendi muito bem Não sei se é porque meus professores Não explicavam muito bem as coisas Mas enfim Dinossauros Esse aqui também era muito legal Ele falava mais uma maneira mais geral mesmo Sobre os dinossauros As primeiras formas de vida Os primórdios da Terra Temer dos carnívoros Cuidando dos bebês Não sei lá o que é isso aqui Mas é bem legal, cara As ilustrações também são bacanas Mistérios do Mar Eu tô falando, cara Eram uns temas muito, muito legais Pra quem não tinha internet Na verdade, acho que nessa época Já até existia internet Mas não tinha Pelo menos A gente não sabia onde pesquisar coisas interessantes Assim, na verdade Nem queria pesquisar essas coisas da internet na época Mas Pra uma criança que tá começando a descobrir as coisas É bem legal Folclore Sabores Espetáculos Grandiosos Coisas de assustar Legal Ah, aqui fala sobre as lendas principais do Fol... 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 Soletrando folclore Espécies ameaçadas Eu lembro que nessa época Tinha uma... Ararinha azul Inclusive, acho que uma das edições da Recreio foi sobre ela Que tava em super ameaça de extinção Enfim E os três últimos livros Meios de transporte Com nada menos que um concórdia aqui na capa Olimpíadas E Cidadãos do Mundo Esse aqui eu não lembro do que que era Acho que ele é meio geralzão Dover de todos Estatuto da criança Boa educação Enfim, galera Essa é a minha coleção Uma empoeirada Da Recreio Espero que tenham gostado do vídeo Quem tiver essa coleção Coloca aí nos comentários E também fala quais são os livros que Tão faltando aqui na minha Porque eu não lembro Não faço a menor ideia E por enquanto é só isso Espero que tenham gostado do vídeo E até a próxima E até a próxima